Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que por aí estejam todos muito bem. Olha que lanche fácil que eu trouxe pra gente hoje. Enroladinho de queijo e presunto feito com pão de forma, gente. É isso mesmo. Muito simples e barato de ser feito. E o bom é que fica muito saboroso também. Aproveita, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal se não faz parte da nossa família. E agora vamos para o passo a passo dessa receita maravilhosa de hoje. E aí gente, pra começar o nosso lanche, eu tenho aqui alguns pães de forma. Olha só, o meu tá com a casquinha, com essa borda aqui. E aí a gente tem que tirar. Vou tirar todos de uma vez, com a faca de pão mesmo. Pra deixar totalmente quadradinho e sem a borda dele. É muito fácil de fazer esse lanche. Agora eu vou separar ele e vou abrir aqui na bancada um por um. Com rolo pra macarrão, olha só. Então você pode apertar amassando, olha como é que ele fica. Pra dar pra gente enrolar ele. Viu como é que ele fica fininho? Aqui agora, eu tenho 150 gramas de mussarela e 150 gramas de presunto. Mas pode ser que sobre, depende da quantidade de enroladinhas que você vai fazer. Cortei as fatias ao meio, ó. Pra ficar do tamanho do nosso pão. Coloco uma de mussarela. Uma de presunto. E aí a gente enrola normalmente. Olha só como é que ele enrola fácil e não quebra. Vou separando aqui. Agora que nossos roladinhos estão prontos, nós vamos enrolar ele, gente, em papel alumínio. Aqui, ó. Eu cortei uns quadradinhos. E aí a gente enrola ele em diagonal, porque a gente tem que fazer como se fosse um bombom. E em diagonal sobra as pontas melhores pra você não gastar tanto papel alumínio. Olha só. Enrola a ponta. Pode pressionar e deixar bem firme. Olha só. Todos vão ficar assim. E aí nós vamos levar no congelador por cerca de 15 minutinhos. Pra ele ficar mais firme. Pra gente poder empanar pra fritar essas maravilhas aqui hoje, hein. É muito saboroso esse lanche. Você não pode deixar de fazer, hein. Todos enroladinhos. Agora vamos pro freezer e voltamos já já pra continuar o próximo passo. 15 minutos depois, gente, saíram bem firmes os nossos pães enroladinhos. Agora aqui eu tenho dois ovos batidos e farinha de rosca. Na farinha de rosca eu vou colocar um pouco de queijo ralado e um pouco de orégano. O cheiro que sobe também desse lanche é bom demais, além do sabor, né. Vou misturar todos aqui, ó. Agora eu desenrolo os nossos pãezinhos. Passo aqui no nosso ovo. Só uma olhadinha de leve. E venho na farinha de rosca. Vamos empanar. E vamos reservando aqui. Olha só, todos empanadinhos. Agora vamos lá fritar, hein. Com o óleo bem quente eu vou fritar no máximo, gente, 3 de cada vez, tá. Porque como ele tá bem geladinho, ele pode esfriar o óleo e encharcar. Então por isso pode fritar com uma quantidade menor. Não coloca todos de uma vez só. Pra não encharcar esses maravilhos, hein. Pode estragar uma delícia dessa não. Olha só como que ficam douradinhos lindos. Nem dá pra perceber, literalmente, que foi feita com pão de forma, né. Vamos reservando aqui. Olha o resultado dos nossos enroladinhos, pessoal. Que coisa mais bonita que fica. Parece realmente que foi feito com pão de forma? Não parece, né. Então agora eu vou abrir um aqui pra gente, pra ver como que fica por dentro. Olha isso aqui, gente. Muito fritinho, bem cheiroso. Porque o orégano misturado junto com o queijo ralado na farinha de rosca dá um charme a mais também, né. Agora é só dar uma olhadinha aqui, ó. E se deliciar. Até acabar. Espero que tenham gostado dessa receita super simples, rápida e barata de ser feita. Não esquece do seu like, hein. Se não faz parte da nossa família, clica aí e se inscreva agora pra acompanhar receitas maravilhosas e bem fáceis como essa. Então, vou ficar por aqui me deliciando, hein. Tchau. Tchau.